É, só porque eu tenho tetas ele acha que eu sou uma mamãe. Ih, nossa. Vamos lá, TNT, vamos lá. Tia nóis, pra nós ir no gelo pegar um dente de sabre. Vamos avante. Nossa, que é a era do gelo aqui, hein. Vixe, Maria, mano. Isso é muito legal do negócio não bugar, quando você... Tá em cima, tipo, você daí... Aí não é que nem o cavalo, aqui no momento que ele encosta na água. Olha que o dente sabe do lado. Cadê? Tô vindo. Aqui, 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 um pequenininho, um pequenininho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Doma, Nick, doma. Cadê? Cadê? Tá aqui do outro lado, tá aqui do outro lado. Cadê? 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 Eita, pegou na neve. Vixe, pega. Ele evaporou na neve. Aqui, aqui, aqui. Saiu. Corre, corre, corre. Cadê? 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 Corre, 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 corre. Nossa, olha o pai dele aí atrás. Meu Deus. Mata. Meu Deus, o pai dele. Meu Deus. Cadê ele, cadê ele, cadê? Ele vai sumir, ele vai sumir, ele vai sumir. Tem outra aí. Mas eu nem vou perto, não. Cadê? Pegou, pegou? Peguei. Boa. Olha que lindo. O dente de sabre. Caraca, muito lindo. É lindo, mas ele tá subindo. Calma aí, mano. Nossa, que lindo, velho. Vamos procurar mais, vamos procurar mais. Vamos pegar ele. Tem o Mamutinho aqui, ó. Mamutinho. Mamutinho não queria, não queria. Ah não, tá aqui. Aqui, ó, House top. Não quero não, Mamutinho não quero não. Mamutinho a gente já pegou no outro mapa, lembra? É, mas esse é diferente. Imagina a animação que esse tem. Olha ali, olha o Raptor. Um ovo de Raptor ali. Tá atrás desse aí, ó. Vamos escoltar e esperar ele chocar. Aqui, ó. Eles aqui, ó. Ainda é só que é adulto, a gente tem que achar o filhote. Então é bom, mas se tem adulto, tem filhote. Eles só botaram um ovo. Ixi, aí vai demorar. Olha como é que ele senta, House. Ele é onde? Aqui. Olha que, nossa, que lindo. Que animal lindo, cara. House, eu acho que eu não preciso mais do seu outro cerátox. Como eu gostaria. Olha. Ele domou mais alguma coisa, House. Ele pegou o Mamut. Não, ele tem um grandão, mas eu não lembro de... Mas, é. Eu esqueci o nome desse bicho, mas... Alguém me ajuda com esse bicho. Eu tô com dois corações. Eu vou morrer pro tempo, sabe? O Mamut. Alguém mate esse bicho, pelo amor de Deus, velho. Eu tô vendo ele aqui. Ele tá me seguindo pelo todo lado. Ele tá me seguindo aqui por trás. Me ajuda. Olha, ele tem o Mamutinho ali, ó. O filhotinho rinoceronte tem o Toquinho. Ele é trabalho... Não, aqui tem outro, aqui. Cão de Oto, tem dois. Ah, mas, ó... É na neve que a gente tem que ir pra pegar o... Pra matar o T-Rex e achar a esposa do cara. Não, não, não. Com certeza que não. Não, a esposa do cara tá no vulcão. Você não falou que tava lá? Sim, só que vai que o vulcão é no meio do gelo. Não, o vulcão dá pra você olhar. Você consegue olhar o vulcão daí. A gente viu o vulcão, Raus, lembra? É, dá uma olhada no horizonte aí que você viu o vulcão. Vai no lugar alto que você vê. O vulcão dá pra ver daqui. O vulcão é pra salvar a mulher, mas... Lá deve tá o T-Rex. Eu quero ir com o raptor lá pra gente poder enfrentar o T-Rex, mano. O rinoceronte é muito claro. É, não. A animação dos bichos tá de parabéns. Puta que lá merda, velho. Que da hora. Porque seu Redd é profissional em fazer isso. Eles são os primeiros que adicionaram um dinossauro que tinha essas animações. Aqui, peguei um raptor pra mim. Anda, vou tirar mais carne aí. Você roubou. Tá acabando, né? Aí. Hahaha. Eu tô sem celas. Você tem celas aí? Pronto. Raptor. O raptor é rápido demais, velho. O Diplodoco não segue. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no vulcão. Vamos lá no vulcão. Deixa o seu Diplodoco aí, mano. Eu quero ver se ele segue, mas não segue. Ele segue sim, mano. Deixa ele aí. Vamos lá, vamos lá no vulcão. Olha que é o vulcão. Tá ali o vulcão. Mas vamos pra cá primeiro. Vamos dar uma volta aqui. Só aqui no cantinho. Só pra gente ver se você acha um animal novo. É, eu tenho certeza que tem mais. Eu lembro de ter visto muitos bichos. Era do gelo, era do... Mas tem que andar junto, senão larga. Vamos, vem junto. Nossa, ali tem um castelo ali no fundo. Vocês estão vendo? Não. Ah, agora eu tô. Tem um castelão ali, véi. Tá, vamos lá no vulcão. Dá pra você se reproduzir com ele. Vamos lá no vulcão lá. Você já tá no vulcão, Raul? Tô, tô subindo, tô subindo. Olha o meu nome aí, ó. Tô chegando aqui. Tô aqui em cima aqui. O TNT tá aqui sozinho. TNT, não faça nada. Deixa aparecer no vídeo primeiro. Para, Raul, para. O Jack Caolho tá aqui. Nossa, o que é isso aqui, mano? O T-Zerato tá aqui em cima. Vai subindo com o bicho. Mas não sobe com... Mas é melhor nem subir com o bicho, porque aqui em cima... Você tem aí um pedaço de carne grande para me chupar? Ela tá falando aí, mano. Não é o que eu tô falando, não. A Marta, é a Marta. A Marta, mano. Ô, Marta, vamos embora, Marta. A Marta tem barra, mano. Marta é a chumpe da caverna. Eu tenho que cortar tudo isso a par. Vamos derrubar ela na lava? Não, mano. Ela tem que... O que que ela quer? O chumpe. O que que tá acontecendo? Ele doméstico, chumpe. Mate o dinossauro e dá o Raul Mitch pra ela. Cadê o Raul Mitch? Dá o Raul Mitch pra ela. Tudo por causa dessa Marta. Morre também. Sacandanga. Yeah! Gang do Takapi. É minha. Drop Raul Mitch de ground front. Você dropou o Raul Mitch pra ele? Aí, ó. Tá vendo? Ah. Viu? Falamos, Raul. Era um carrinho. Raul. Ah. O Raul. O Raul. O Raul. O Raul. O Raul. O Timp tá agredindo o Raul. Ajuda ele. Olha lá. O grande dinossauro pegou a Marta. Ó. Procura o dinossauro armadilha. Faça a armadilha pro grande dinossauro. A gente já viu uma armadilha pronta, não viu? Qual o grande dinossauro? O grande dinossauro de Rex ou o grande dinossauro Brackelsauro? É o Rex. Não, é o Rex. É o Rex. Eu tô falando do Rex. Ele tá bombando lá no P.A.L.T. Espera aí, mano. Bom, vambora. É o Uber. É o Uber. Nossa, o bicho tá morrendo ali, ó. Os Combi matando ele lá, ó. Não, ele dá uma chifrada louca que matou o Combi com dois hits. Não, o boneco lá, o Champ. Vamos achar o Rex, mano. O Rex. O Rex vai pro deserto. Vamos pegar o Rex, mano. Sem compaixão com o Rex. Tem uma base aqui. Será que o bicho tá preso numa base? Parece a base do King Kongs aqui, hein, velho. Vamo ver. Cheguei aqui. Olha o cortador de grama, House. Esse aqui tá muito suspeito essa base, hein, velho. Nossa, o esqueleto fedorento aqui, ó. Maldito judido. Nossa, é o bugabuga. É o bugabuga. Canibal, canibal, canibal. Ah, canibales. Toma aqui, canibales. Foi você que matou o meu Velociraptor. Tem nada aqui, canibales. House, eu acho que é aqui mesmo. Tô vendo uma gaiola com alguém dentro. É a Marta, é a Marta, é a Marta. Só vê se não tem nada que fala, tipo, ah, tem que entrar por esse portão ou coisa assim. Porque vai que tem algum botão, cara. Aqui, é, ó. Aqui, tem um monte de armadura aqui, ó. É capaz de ser mesmo, velho. Tela. Não, Rex, não. Se fosse o Rex. A pessoa... Aqui tem um baú debaixo da roça. Tem um baú debaixo da... Se fosse o Rex, eu tava na roça. Olha os combis matando. Só o combi sognado dos botão ovo. Olha os combis matando os caras. O portão abriu no momento que a gente entrou. Vamos pro deserto. Vamos continuar o plano. Tem um templo, tem um templo. E tem galimimos aqui. E? Que? Galimimos? Caraca, corre lá. É. Espera nós, mano. Aqui, tem um pequenininho aqui. Tem um pequenininho aqui, Nick. Corre. Tá cheio de galimimos aqui, cara. Eu tropei pra você. Eu peguei. Eu preciso fazer carne. Ih, ele não quer comer, mano. Ele não quer comer. Nick, a cela. Galimimos não é carnívoro. Não sei se você sabe. Ai, então é isso. Cadê ele? Meu Deus. Ai, não é tão rápido assim. Ai, 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 já é meu, já é meu, já é meu, já é meu. Vem pra cá, meu. Pelo menos eu peço que ele pula. Aqui, ó. Eu acho que também tem... Ai, bota a cela, Nick. Pega pro tu. Achei um anquilossauro, achei um anquilossauro. Anquilo, velho. Olha o tanto de bicho que a gente tem. Vem pra ver ainda. Bebê, anquilo. Eles estão fazendo ritual de casar. Um carno, um carno. Carno? Carnotauro, meu dinossauro. Tá zoando. É. Tá zoando que tem carno. Sim. Um anquilossauro. Olha o anquilo, que lindo, cara. Um anquilo cacto. Caraca, que animal lindo, velho. Veio o carnotauro. Carnotauro, que tá zoando que tem carnotauro. Cadê ele? Ele tá aqui. E tem um vilão que me pegou no fundo. Olha o tamanho dele. Meu Deus. Meu dinossauro preferido. Olha o tamanho dele, Nick. Ele tá agradecido porque eu salvei ele. Caraca, mano. Mas eu sou com vocês. Socorro. Meu Deus. Olha o tamanho disso, velho. Ele tá vendo atacar nós. Eu tenho a sensação que o TNT não domou ele. Não, domou nada, não. Ele já tá adulto. Vai ter que matar. Diz que eu salvei ele. Não é o problema. Me ajuda. Ai, 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 ai. O carnotauro, velho. Ai, 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 ai. Tô assistindo os anquilosauros se reproduzindo na velocidade da luz. Não assistindo não. Me ajuda aqui, mano. O Galimimo tá atacando, Raul. É, o Altair tá marcando, velho. Ah, matou. O Raul morreu no instante que o Carlos morreu. Morri, velho. Mano, o anquilos... Ô, galera, tem alguma coisa naquele morro ali, não tem, não? Tem, mas tem um templo aqui atrás. A gente não assiste, não prefere ver o templo primeiro. Vamos ver o templo primeiro. Calma aí, vamos junto. Nossa, mano, tem um esqueleto de T-rex lá no fundo. Tá vendo? Tô vendo. Vamos no templo, vamos no templo. Calma, vamos uma coisa de cada vez. Que mapa incrível, velho.